Cidade de Aguaí, canal Aguaí Agua Vlog, mostrando pra vocês mais um pouco da cidade de Aguaí, tá? Vale lembrar que o canal Aguaí Agua Vlog tem o apoio do disco que é Aguaí Água Mineral. 3, 6, 5, 2, 5, 7, 9, 7, 9, 9, 2, 11, 9, 5, 8, 11. Vou tá dando uma volta agora aí pela cidade de Aguaí, sem rumo. Vou dar uma volta aí, tá mostrando pra vocês a visão, assim, como se... Sabe quando a gente sai pra dar uma voltinha no rosto e tal? Então, vou sair pra dar uma voltinha de volta e vou tá mostrando pra vocês. Aqui vocês tem que tomar um pouco de cuidado, porque o povo aqui não tem muita cultura de brecar nem esquina. Então, vocês tem que tomar um pouco de cuidado. Camila, vou tá dando uma volta aqui na cidade, mostrando pra vocês o... Aqui antigamente era o Campinho do Loló, tá aí, o Campinho do Loló, né, que a gente falava, não existe mais, tá? Aqui é a Rua Maria da Moro. Vou entrar aqui. Dá uma volta aqui feita pela composta. Dá uma voltinha. É, pessoal, vale lembrar que o canal Aguaí AguaVlog, é... Somente é uma visão de um aguaiano, aí. Eu trabalho fazendo entrega na cidade de Aguaí e... Mostrando pra vocês o que eu vejo aí quando estou fazendo as entregas, a parte de Aguaí, né? Estou subindo aqui essa rua chamada Dom Pedro, Dom Pedro II, tá? Uma rua super conhecida da cidade. Aqui é o cruzamento com a rua Valins, tá? E esse é sem tema, é um livro sem tema, tá dando uma volta aí, mostrando pra vocês. Aguaí é uma cidade bacana, uma cidade de aproximadamente 35 mil habitantes, 32 mil habitantes mais ou menos. É, o clima aqui é uma cidade considerada quente, né? Aqui em dezembro chega a fazer 35, entre 32 e 38 graus é a média aqui na parte de dezembro. E é isso aí, vou estar mostrando aí, ó, essas partes aqui na cidade que é ativo, né? Tá vendo aí? Aí aqui é a linha do trem, ó, tá? Aqui é a linha do trem. Aqui é a parte de cima, a linha do trem. Tá avisando que a noite tá sempre o bate, que legal, né? Hoje eu acredito que o áudio vai estar um pouquinho melhor, porque... Eu coloquei o microfone mesmo na câmera, né? Então, isso vai estar dando um áudio mais interessante, um áudio mais... Mais legal. Tá cortando aqui a parte da linha do trem. Vamos dar uma volta aqui. Aí, passa novamente embaixo aqui do... Do viaduto. É... Ali é, ó, o DETRAN. E a polícia militar. Tem umas ruas aqui, pessoal, que continuam. Por exemplo, essa rua aqui, ela se chama General Osório. Vou estar subindo. Ela é tanto pra baixo da linha, quanto pra cima. Então, o pessoal que é entregador aí, fica a dica. Se você não achar o número das casas lá pra parte de baixo, tem a parte de cima aqui. Tá entrando aqui, ó, só pra vocês, tem aqui a assistência aqui, né? Legal. Vamos dar uma volta pra cidade aí, pra gente ver, né? Como que tá hoje, como vai estar no futuro a cidade. Essa rua aqui, ó, é a Floriana Peixoto. É o PRO. Aquele ali é o PRO. A gente conhece ele na cidade, ele é entregador de uma farmácia de manipulação aqui na cidade. Ele é entregador e é proprietário também. Aqui o pessoal não breca na esquina, faz parte, é normal, tá? Então, quando vocês viessem, vocês tomam um pouco de cuidado. Porque aqui o pessoal tem a cultura de não brecar na esquina. Bom, aqui não, em toda cidade, né? Vamos generalizar também, falar que é só aqui. Né? Em toda cidade, você tem que tomar cuidado na esquina. Porque... Que bozo, né? Aqui se chama Maria Tristino Rios, essa rua. Maria Tristino Rios. Aí essa rua aqui é um processo aqui pra Vila Neta. Então, quando termina a... Se for a gente fez outro, você termina ela. Essa rua se chama José Janhão, que eu mostrei ao lado aqui. Vou mostrar pra vocês também, vou virar a esquerda aqui. O campo beira rio. Entendeu, pessoal? Quem é morador antigo de Aguaí ou namorou em Aguaí ou ia morar, tem um pouquinho de buraco na cidade. E é o campo beira rio. Então, se for a gente tem que pegar uma parte aqui. Tá vendo? O pessoal lá pra tirar um esporte. Agora a época não sobe muito, então... Você vê que a grama tá um pouco queimada, porque faz frio, né? Então, é... Vou mostrar pra vocês. Então, aqui é o campo beira rio. Tô dando uma volta aqui. A rua aqui é... Se eu subir aqui, dá acesso pra igreja Nossa Senhora Aparecida. A rua aqui não é durável, é uma lombada que eu passei aqui. Pra lembrar que o canal Aguaí ou Aba Swami tem o apoio do Rio que é a Guaiaba Mineral. precisou de água, 36525797, 992119511, e também no Face, se diz que o Bahia é água mineral, precisou de água, dá uma ligada lá para nós, nós somos representantes exclusivos da Água Única, de Serra Negra, que fica na Ema, os piões do período de quilômetro 4, é água única, não põe lá no Face que vocês já vão achar já o Face deles, aqui ó, eu estou descendo essa rua aqui, ela se chama Santos Dumont, quem foi Santos Dumont? O inventor do avião. Nós temos a rua Santos Dumont, uma homenagem ao nosso viador Santos Dumont.